Quando Moisés nasceu, meninos não podiam nascer, a sua mãe não comemorou. Jesus e João Batista quando nasceram, foi em tempo que meninos não podiam nascer e as suas mães não comemoraram. Vai uma dica? Cuidado, em tempos que ninguém gera nada, em tempos que ninguém está gerando nada, cuidado ao comemorar o nascimento do que é novo, porque o novo chama a atenção do velho e vai provocar no velho, naquilo que não gera mais, naquilo que não produz mais, naqueles que já perderam a autoestima e o estímulo e a força e a vontade, a inveja. E os invejosos podem assassinar a sua aquisição, a sua meta, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais, vigia. Use a arma do silêncio, fique quieto, deixa que aquilo que você gerou, deixa o novo criar robustez, deixa aquilo que é novo, que foi gerado em você, que Deus gerou em você, criar nome, criar corpo, criar força. Aí, depois disso tudo, meu amigo, ninguém mata, vai essa dica.